Reviera Decorações é atacadão de tapetes, eles estão liquidando com preço imbatível, 40 anos no mercado. Na rua Antônio de Barros, no 420, você tem agora o atacadão de tapete. Olha isso. Venha conhecer todas as medidas, todas as estampas à disposição de você. Tem grama sintética. Grama sintética acaba de chegar colorida pra você. Com certeza, olha o preço do tapete. 1,5 por 2, dá só uma olhada, R$ 199,90 a peça, é um tapete leve, baixo relevo. Você quer uma outra oferta? Aqui, manda. Olha, liso, alto relevo, com várias estampas também, R$ 299,90 a peça pra você. Gente, é atacadão. Rua Antônio de Barros com a 620, atacadão de tapetes. Manda mais uma oferta. Você quer pra banheiro, eu tenho. Você quer pra beira de cama, eu tenho. Agora dá só uma olhada que acaba de chegar. Sucesso aqui, hein? Sucesso de venda. Coleção Edantex. Olha a variedade que você encontra no atacadão de tapetes da rua Antônio de Barros com a 620. E o telefone, 555-9988. O WhatsApp é 11996-220-168. Com a variedade que você tem. Passadeiras, olha só que coisa linda.